HIT ENVOLVENTE QUE FAZ ELA JOGAR Joga pra lá, joga pra cá Joga buba e dança sem parar Encomendei meu foguetão É só esperar chegar E quando eu passar Elas vão querer jogar E quando eu passar Elas vão querer jogar Joga pra lá, joga pra cá Joga buba e dança sem parar Encomendei meu foguetão É só esperar chegar E quando eu passar Elas vão querer jogar E quando eu passar Elas vão querer jogar HIT ENVOLVENTE QUE FAZ ELA JOGAR Olha como ela vem Jogando a rabar Olha como ela vem Jogando a rabar Joga pra lá, joga pra cá Joga buba e dança sem parar Encomendei meu foguetão É só esperar chegar E quando eu passar Elas vão querer jogar E quando eu passar Elas vão querer jogar Joga pra lá, joga buba e dança sem parar Joga pra lá, joga pra cá Joga buba e dança sem parar Encomendei meu foguetão É só esperar chegar E quando eu passar Elas vão querer jogar E quando eu passar Elas vão querer jogar Ahí E onde eu vou dar E onde eu vou dar Olha como ela vem jogando a rabar Olha como ela vem jogando a rabar